Bom, uma vez que o nome desse curso é Desenvolvimento Orientado a Tipos, nada mais importante do que a gente aprender a manipular os tipos, né, e criar tipos mais complexos do que aqueles fornecidos pela linguagem, né. Então, toda linguagem de alto nível, ela parte de um conjunto de tipos, né, tipos básicos, que são chamados de tipos primitivos, que servem como a base para a criação de tipos mais complexos, né. Então, vocês já viram em aulas anteriores que no Haskell a gente tem o int e o integer, o float, o double, string, char, bowl, né, dentre outros tipos, padrões que a gente tem. E a gente também viu que o fato da gente determinar o tipo de entrada e saída de uma função permite a gente restringir a forma que essa função, que a definição dessa função vai tomar, né. Então, por exemplo, vamos aqui no nosso terminal, se eu crio uma função que recebe o inteiro e retorna o inteiro, né, então eu sei que existem poucas operações que eu posso fazer com tal função, né, com a entrada dessa função. Então, eu sei que x aqui é um inteiro. Então, eu poderia, por exemplo, fazer x mais 1, né, é um programa válido para essa entrada, x vezes 2, né, mas eu não poderia fazer algo como concatenar o x com uma string, né, isso eu não posso fazer, não faz sentido para a saída. Eu não posso verificar se fazer a operação de e lógico com x e o valor é verdadeiro, também não faz sentido, né, mas eu posso, dentro da minha definição da função, fazer certas conversões, né, Então, eu posso, por exemplo, converter o int para inteiro, concatenar com unidades e, no final, devolver o tamanho total, né, dessa expressão. Isso é um programa válido, né, dado que todas as operações feitas dentro dessa definição, elas são compatíveis com os tipos que eu estou manipulando e garante que o retorno da função vai respeitar o que está na assinatura, que é o inteiro, né. Então, veja que enquanto essa definição restringe a quantidade possíveis de definições para essa função f, a quantidade dessas possíveis funções ainda é muito grande, né, a gente pode criar inúmeras definições para a função f que respeitam a entrada e saída. A definição em si, né, a assinatura em si já restringe um pouco o que a gente pode fazer, já evita que a gente faça algumas bobagens, mas ela ainda deixa as coisas muito soltas, o que a gente pode fazer ainda fica muito solto, né, ainda existem muitas possibilidades, muitas bobagens que eu posso fazer na implementação do meu programa. Então, ok, então, o que que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né, Então, eu tenho os tipos primitivos, que eles restringem um pouco as operações permitidas, mas eu posso ter situações muito específicas em que esses tipos primitivos poderiam ser interpretados como tipos distintos, né, Então, digamos que eu tenha um programa que serve para manipular valores de moedas, né, e os valores de moedas a gente pode representar como int, é o mais natural a ser feito, né, a gente multiplica o valor por 100 para eliminar os centavos e coloca tudo como inteiro. Então, como que a gente poderia pensar em definir um programa desse tipo, que manipula moedas, né, só que o tipo restringe, o tipo de entrada e saída das funções restringe as operações que eu posso fazer, né, Eu poderia muito bem fazer programas que tratam moedas simplesmente como int, né, Então, por exemplo, eu posso ter algo como, vou colocar deposita, né, que deposita uma quantidade na minha conta. Então, esse programa, ele pegaria o valor a ser depositado, né, o saldo atual e retorna o valor mais o saldo, né, Ok, isso funciona, uma vez que a gente sabe que esses ints, né, eu poderia colocar uma documentação aqui, né, que os argumentos são os argumentos são o valor a ser depositado e o saldo atual. Então, eu poderia documentar essa função para indicar o que ela deve fazer e com isso ajudar um pouco a gente a não fazer bobagem na hora da implementação, né, Mas aqui, nada nessa função impede que a gente faça outros tipos de operações, como, por exemplo, multiplicar, né, Então, a gente passa a pensar, faz sentido eu ter a operação de multiplicação entre dois valores que representam moedas, né, Dinheiro, talvez não faça, né, Então, seria importante que eu pudesse restringir o tipo de operações associadas a um certo tipo, Mesmo que esse tipo seja representável por um tipo primitivo, né, Então, esse é o primeiro passo que a gente tem em relação à nossa segurança do nosso código, Utilizando as informações de tipos e a ajuda na hora de implementar, Porque quanto menos opções eu tenho para, na hora de definir uma função, Mais fácil fica eu criar o meu programa, né, Então, supondo que eu só posso fazer uma única operação possível com variáveis do tipo moeda, Então, eu não tenho muito o que pensar porque eu só posso fazer essa operação, né, Então, isso restringe as opções que eu tenho de implementação. Então, a primeira forma de a gente definir novos tipos no Haskell é através de apelidos de tipos, Que a gente usa a palavra-chave type, né, Então, vamos mostrar aqui. Então, a primeira forma de criar um novo tipo, E, na verdade, não é exatamente a criação de um novo tipo, É apenas um apelido, É a palavra-chave type, Onde eu crio um nome para esse tipo, vamos dizer, moeda, E falo o que esse tipo representa, né, Então, esse tipo é representado por índice, né, A partir desse ponto, Toda ocorrência de moeda Durante a compilação vai ser substituída por índice, E para todos os efeitos para o seu programa, Moeda e índice passam a ser a mesma coisa, né, Então, o que que a gente ganha com isso? Bom, a única coisa que a gente ganha, nesse caso, É ter um contexto, né, Da nossa função. O que que o nosso programa está recebendo e está retornando? Embora o tipo moeda não tenha nenhuma restrição Em relação às operações que podem ser feitas em cima dele, Né, contanto que sejam as mesmas operações de int, Ainda assim, Eu consigo olhar para a assinatura da função E eu penso, olha, Não faz sentido eu multiplicar esses dois valores Porque eu estou trabalhando com moeda, né, Então, isso ajuda a documentar o teu programa, né, Então, essa é a ideia principal do apelido de tipo, É você ter uma forma de capturar e documentar, Capturar a essência do teu programa E documentar, né, o que você quer fazer. Então, vamos implementar essa função de exemplo, Porque essa função de exemplo a gente vai usar Durante o resto dos exemplos que a gente vai ter aqui Para essa sessão. Então, vamos lá. Eu deixo primeiro Trocar aqui para money Para ficar consistente com o que A gente tem no exemplo, né, Aqui só uma observação, A escolha que a gente fez em Implementar os programas com os códigos Com os nomes das funções e variáveis em inglês É só para manter uma consistência Uma vez que as palavras-chave no Haskell Também são em inglês, né, Então, para não ter aquela mistura de Parte das palavras são em português E parte são em inglês porque a gente Tem que estar em inglês mesmo, não tem jeito, né. Então, aqui a gente tem a função withdrawal Que é saque, né, de uma conta Tem o valor na conta e tem a quantidade Que eu quero retirar, né. E aqui, veja só, Eu tenho que tomar um certo cuidado Porque eu não posso retirar uma quantidade Maior do que eu tenho na conta, né. Então, se o valor que eu tenho na conta For menor que a quantidade que eu quero tirar Eu vou emitir um erro, né. Eu vou falar, olha, É... Não posso fazer isso, né. Então, eu vou colocar aqui Are you trying to rob a tank? Porque você não pode tirar mais do que você tem. Caso contrário, Eu faço a operação, né. Então, veja que essa função Aqui ela tem essa característica Que tem essa documentação automática, né. Que a assinatura já fala o que a gente espera receber De entrada e saída, né. Então, a gente sabe que Essa função só vai aceitar inteiros E que esses inteiros representam Quantidades de dinheiro Representam moedas, né. Só que tem alguns problemas aqui, né. Então, o primeiro problema Essa função, ela não é total, né. Uma função total é aquela função Que ela é bem definida Ela tem uma saída associada Para qualquer valor de entrada E nesse caso não Para valores de entrada Em que o account é menor que o quantidade Eu não tenho uma saída Eu não tenho uma saída do tipo money, né. Então, eu tenho que emitir um erro Porque eu não tenho uma resposta para dar E isso é ruim, né. Porque Se você tem funções desse tipo Que emitem erro Qualquer função que utiliza essa função Tem que fazer necessariamente Essa verificação aqui Para poder capturar o erro, né. Ou Você fatalmente vai encontrar Vai estar executando o seu programa Ele vai emitir um erro E vai sair, né. E você vai ter que começar a execução dele Tudo novamente Isso não é uma boa prática Para um sistema Você tem que ter Um controle dos erros Que estão sendo emitidos E fazer o tratamento necessário, tá. Mas mais para frente A gente vai ver formas Que a gente pode criar Para evitar esse tipo de situação Então, vamos lá. O outro ponto principal É que o type Como eu falei Ele é um apelido de tipo, né. Então, digamos que eu tenho Um outro type aqui Que representa temperaturas E também está sendo feita Apelidando o int, né. Então, ambos os tipos Na verdade são apelidos para int, tá. E não importa se temperatura Deveria ser conflituente ou não Aqui é só para dar um exemplo De um problema Que a gente pode ter No nosso código, né. Então, eu posso ter Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Temperatura de menos 3 Então, aqui eu falo Olha, o meu x é temperatura, né. E aí eu falo o seguinte Bom, eu vou retirar Da minha conta x 4 unidades, né. E se eu tentar compilar Esse programa Eu posso fazer aqui Um build Opa, peraí Deixa eu ir para Ele compila, né. Ele não reclama de nada Porque não tem nada errado, né. Embora eu tenha passado Um argumento Que é do tipo Temperatura Para uma função Que espera Dinheiro Ele é aceito Porque ambos os tipos São a mesma coisa, né. E claro Então, isso Não acrescenta nada Na nossa segurança Em evitar erros Utilizando informação De tipos, né. A gente continua Com o mesmo problema A gente apenas Tem uma dica Uma intuição Do que pode ser feito Dentro da nossa função O que deveria ser feito Dentro da nossa função Então, o nosso type Nada mais é Que um type def Do C, né. Ou até mesmo Serve apenas Como uma anotação De tipos Do Python, né. Que não serve Para nada A não ser Ter uma documentação Ali que auxilie O programador A entender A funcionalidade Daquela função Bom, ok. Então, Tendo essa Primeira funcionalidade A gente agora Vai passando Para o próximo vídeo Onde eu vou explicar Como criar Um novo tipo, né. Na verdade É um intermediário Entre você criar Um apelido de tipo Mas que ele É interpretado Pelo compilador Como se fosse Um tipo Completamente distinto. Tchau. Bem. Tchau.